Ei pessoal, agora é o Super Espetáculo dos Irmãos Mario! Ei pessoal, agora é o Super Espetáculo dos Irmãos Mario! Morcego no Porão. Versão Brasileira Herbert Richards. Oh, foi um trabalho difícil. É, mas os Irmãos Mario são os melhores. Vai ser divertido ter um estudante estrangeiro conosco, né? Sim, e um bem esperto. Você disse esperto? Como é que você sabe? Ora, porque ele mandou a bagagem na frente. Uau! E que bagagem? Chegou esta manhã antes de você acordar. Mas espere um pouco. Tem um bilhete aqui? Deixa eu ver. Para os irmãos Mario da Transilvânia. Por favor, abra o mais rápido possível. Está abafado aqui. Transilvânia? Espera aí. Este é o estudante do programa de troca, o Conde Zoltan Drácula. Vamos abrir, Mario. Vamos abrir isso. Eu vou ver deste lado. Vamos já. Vou empurrar aqui. Vai, faz força aí. Vamos. Consegui. Consegui. Não, não, não. Consegui. Não, não. Consegui. Não, não. Consegui. Não, não. Consegui, não. Mario, para falar a verdade, eu detesto estes caixões à prova de criança. Essa torna as coisas mais difíceis. Consegui. 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 Você encomendou um defunto de casaca. Eu não. Eu não encomendei nada. Saudações. Você deve ser Mario. E você deve ser Luigi. Devem estar brincando. Este lugar é úmido. Deixa para lá. Me acorde ao pôr do sol. Como sabem, eu sou um homem das noitadas. Mario. Vamos esquecer tudo. Tem coisa muito estranha com esse cara. Mas o que há de estranho numa pessoa dormir vestida? Mário e o pé de feijão. Diário do bombeiro número 442. A princesa precisava de 100 moedas de ouro amanhã pela manhã. Ou então o orfanato do reino do cogumelo teria que fechar. Nossos heróis estavam pensando numa maneira de levantar o dinheiro. Vou empenhar minhas joias. Mas você já empenhou? Vou hipotecar este chalé. Já hipotecou? Tudo bem. Vocês todos são pessoas inteligentes. Tenha uma sugestão. Podemos vender a vaga real. Muito bem. A decisão é sua. Venha, Luigi. Vamos ver o que conseguimos obter pela linda vaquinha. Quem devia ter ido era eu, princesa. Eu conheço o mercado de vacas usadas. Ah, que isso, Todd. Eu preciso de você aqui. Quem poderia complicar uma coisa tão simples como vender uma vaca? Os irmãos Mário. Quantas moedas de ouro paga por ela? Ela é a vaca real, sabe? Francamente, amigos, não existe muita procura por esse modelo. Ela come ferro demais. Sabe de uma coisa? Eu gostei de vocês, rapazes. De modo que eu fico com ela na base de troca. Nós não queremos trocar. Queremos vender. Quer saber de uma coisa? Nós queremos é grana. Dinheiro vivo. Olhem que beleza. Quatro torneiras de grande produção. Produzem pelo menos vinte litros por fardo de feno. Eu troco elas por elas. Não está entendendo, vaqueiro. Não precisamos de mais vacas. Precisamos de cem moedas de ouro. Qualquer um pode vender uma vaca por moedas de ouro. Isso mesmo. Quantas moedas de ouro está disposto a oferecer pela vaca? Este é seu dia de sorte, rapazes. Eu vou fazer um negócio com vocês que nunca esquecerão. Ou não me chamam espertalhão Delbert. Vocês venderam a vaca pelo quê? É, sementes de feijão e feijão de primeira. Feijões garbanço. Mostre para ela, Mario. O espertalhão Delbert disse que nós ficamos com o lado bom do negócio. Não posso acreditar. Vocês trocaram a vaca real por sementes de feijão. Mas tu está muito esperto, hein, Mario? Quem é que vai querer dinheiro quando pode ter umas sementes de feijão garbanzo? É, mas ele nos fez acreditar que elas seriam a resposta para tudo. É, mas não são. Eu sou alérgica a sementes de feijão garbanzo. Já vão tarde, princesa. Amanhã eu vou à cidade de manhãzinho e vejo quanto dinheiro eu consigo arrancar do espertalhão. Vamos ver. E agora é melhor nós irmos dormir. Sim! Apele para a boa vontade desse vendedor de vacas. Diga a ele que este é o momento em que não podemos ser enganados. Não se preocupe, princesa. Eu mesmo vou me encarregar de tudo. Tudo! Espera! Espera! O que está errado? Pelo ravioli! Aham! Grande garbanzos! Princesa vai ter muito mais dinheiro para salvar o orfanato do que poderia ter obtido com a venda da vaca. Mas como? Existem milhões de amantes do garbanzo espalhados pelo mundo. Estamos a ponto de colher feijão suficiente para todos. Viva! Olha aqui. Então vamos começar a colher de cima para baixo. Não sei não, Mario. Já estamos muito no alto. Bem, eu estou voando por instrumentos de modo que talvez você tenha razão e seja melhor voltarmos porque... Ei! Ei! Tem uma espécie de porta aqui? Vamos! Estão com medo de quê? Pela lasanha! Esta sala é maior do que a biblioteca pública do Brooklyn. Puxa! E alguém muito grande deve estar morando aqui. Não apenas grande, gigantesco. Bem, foi interessante, mas vamos voltar para casa. Ah! Parece que está trancada! Fum! Fim! Fim! Fum! 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 Sinta o cheiro dos irmãos Mario! Meu rei Copa! Ele se transformou num gigante! Temos que dar o fora daqui! Não abre, cabeça roca! Fim! Fum! Fim! Fum! Vou fazer um sopado de Mario! tchau, tchau, tchau! Ah, agora acredito em mim. Vamos tentar sair pela janela. Vamos. Agora vamos subir pelas toras. Podemos conseguir. Vamos. Puxa, é muito alto. A gente não vai conseguir pular daqui. Luigi, me ajuda com aquele ferro lá. Vamos, só mais um pouquinho. Vamos. Opa, pronto. Muito bem, muito bem. Você primeiro, Luigi. Vai você, Mario. Você é mais velho. Senhor, eu vou na frente. Espera aí, que eu vou também. Vim em fé, burros. Tranco vocês porque são burros. Luigi, aqueles gritos. Está vendo aquelas cinzas? Compreendo, paisano. Empurre, Luigi. Empurre, empurre. Ele sai para lá, deixa eu pensar em uma coisa maior. Vai, ai. Me pegou. Fum, fé, fi, faz. Vocês já fizeram até demais. De pressa! Deve haver uma saída! Ali! Ali, naquele quarto! Vejam só! Vejam! É um monte de moedas de ouro! Mas que beleza! Pois eu acho horrível! Com todo esse dinheiro, o rei Copa vai poder governar para sempre! Isso mesmo! Para sempre! E como admiram minhas moedas de ouro, podem ficar junto delas! Para o resto das suas vidas! Eventualmente serão esmagados por elas! Vejam isso! Ponha! Macacos me mordam! Um ganso que é melhor do que o tesouro americano! Este ganso vai sufocar vocês, irmãos! Ponha! Ei, Copa! Espero que você vá pelos ares com toda a sua riqueza! Não podem me ajudar! Eu tenho que sair daqui! E eu estou morta! Ah! Você tem que sair daqui! E quanto a nós? Eu sei de uma saída! Se puder me libertar! Não devia ajudar você por causa de todas as moedas de ouro que você dá para o desgraçado no copa! Pronto! Que alívio! Vocês estão enganados comigo! Ele me obriga a fazer isso com um encantamento! Muito bem! E onde é a saída? Ali embaixo! Antes das moedas cobrirem, vi um pedaço de caule do feijão garbazo aparecer através de uma fenda! Olhem! A fenda aumentou! Graciosa, Gansinha! Estamos praticamente fora! Todos prontos? Oh, meu Deus! Olhem lá! O Copa descobriu nossa fuga e convocou seus soldados! Só existe um meio de combater! Isso aí! Deu certo! Viva! Vencemos! Mas ainda não terminou! O Copa pode usar o pé de feijão para vir atrás da gente, né? Temos o que é preciso para derrubar o pé de feijão em nossa sacola! Como posso agradecer a vocês? Com moedas de ouro! A princesa precisa delas para salvar o orfanato de cogumelos! Ah, desculpem! Sem o feitiço de copa, tudo o que consigo são simples lobos! Querem um? Ah, esquece! Madeira! Moedas e mais moedas! O orfanato está salvo! Oh, não! 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 Meu Deus! Eu encolhi! Hoje não era mesmo o seu dia, Copa! Este apenas um pequeno recua! Eu volto maior do que nunca! Ah, que dia! Que dia! Eu estou faminto! Eu também! Estou esfomeado! Ótimo! Tomem ovo! Desculpem! Eu vou tentar de novo! Ah, droga! É horrível quando você não pode ajudar os amigos, não é? Olha, Mário, escute só! Tem alguma coisa estranha com esse tal de Zalter? Ah, a semana passada ele me disse que frequenta a escola noturna há mais de 300 anos! Oh, isso não quer dizer nada! Sabe, o barbeiro Pascal e Capeto frequentam o ginásio a mais ou menos isso! É mesmo! Ah, mas sabe de uma coisa? Ele dorme o dia inteiro! Ah, e você também! A menos que tenha uma maratona do inspetor Gadget na televisão! Ah, mas eu não durmo num caixão! Ah, Mário! Descubra onde é a lavanderia desse cara! Pra quê? Pra eu nunca ir lá! Olha só pra essas contas! Contas e mais contas! Ah, 300 dólares do banco de sangue! 42 dólares de colírio para os grandes olhos vermelhos! 32 dólares de linha para os dentes grandes! Lá vem o sol! Banco de sangue! Colírio! Fio dental! Ele é um vampiro! Calma, 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 Mário! Calma! Fique calminho! Calminho, Mário! Mário, calma! Eu também tô com medo, mas eu cuido de você! Muito bem, vamos ver! Capítulo número 1 Atravessar seu coração com uma estaca de madeira Está maluco? Ele nunca vai deixar que faça uma coisa dessa! Ah, tem razão! Capítulo 2 Pegue uma panela cheia de água e ferva durante duas horas Acrescente um pouco de azeite Lentamente adicione manjericão Uma pitada de orégano E dois dentes... Espera, é a receita de mamãe para o molho de tomate! Eu sabia! Há muito tempo que ela tá querendo matar a gente! O que tem mais aí? Ah! Se tudo isso falhar Mande o vampiro até a padaria comprar pão E enquanto ele estiver fora Vocês fogem! Com licença! Relaxe! Vocês realmente querem saber como se livrar de um vampiro? Queremos! Então me perguntem! Irei embora daqui como um morcego! 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 Até a próxima! Com os irmãos Mario! It's the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step And then again Let's do the Mario! All together now! Come on now! Just like that!